Certo pessoal, hoje temos aqui aquele que provavelmente é o último modelo Bugatti não eletrificado, Bugatti Mistral. Esse que também é candidato a conversível mais rápido do mundo, limitado a apenas 99 unidades e sendo alimentado por o já tradicional W16 da Bugatti de 8 litros e 4 turbos rendendo aqui 1.600 cv com velocidade máxima acima dos 420 km por hora. Na sessão de hoje duas voltas no circuito de Spa-Francochamps. Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, sessão finalizada, duas voltas no circuito de Spa-Francorchamps a bordo do novíssimo Bugatti Mistral 2023. E com isso eu vou encerrando por aqui, valeu por acompanhar e até a próxima.